Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo é produção da semana, tá bom? Então eu estarei compartilhando com vocês qual que foi a produção da minha semana de segunda a sexta-feira de meu dia, tá bom? Então eu estou gravando esse vídeo na sexta de tarde para vocês e na segunda-feira, segunda de tarde eu não trabalhei, então eu trabalhei só segunda de manhã e segunda noite na verdade, então essa sexta de manhã, então conta de segunda a quinta-feira como fosse, se eu tivesse trabalhado na segunda de tarde, eu não teria trabalhado hoje que é sexta-feira eu não teria trabalhado na sexta-feira da manhã, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês, tudo que eu produzi está aqui no meu colo, ó, deu bastante produção e fosse bem em quatro dias, né? Então eu produzi bastante, eu espero que vocês gostem, já convido você a deixar o joinha aí para mim se inscrever no canal se ainda não é inscrito, apertar o sininho todo para não perder nenhuma novidade que eu trago aí com todos para vocês e segunda sexta-feira, tudo relacionado ao crochê eu trago aí para vocês tudo que eu faço dá certo para mim, eu venho compartilhar com vocês, venho compartilhar com vocês as minhas experiências, venho compartilhar com vocês as conquistas que eu estou tendo aqui, né? tudo que eu faço, tudo que eu realizo, tudo que eu conquisto, eu mostro para vocês e eu passo para vocês tudo que acontece comigo em relação ao crochê, né? porque essa é a minha área que agora eu estou trabalhando, que venho compartilhar com vocês então eu vou mostrar para vocês as peças que eu fiz essa semana todas essas peças que eu vou mostrar para vocês aqui, tem vlog, tá? todas elas tem vlog, então dê uma rodadinha no meu canal que você vai achar o vlog delas então todas essas peças tem vlog, tudo explicadinho e na descrição do vlog de cada modelo que eu mostrar para vocês tem o link da videoaula, tá? tem videoaulas as vezes que eu não acho igual, mas eu deixo mais ou menos uma igual para vocês irem se baseando, tá? para quem ainda não sabe o que está aprendendo agora a fazer o crochê nessa arte maravilhosa que é o meu trabalho então eu vou mostrar para vocês e durante o vídeo eu vou dar umas dicas aí em questão de dores e como que eu consigo produzir se fosse um número bom, né? então vou mostrar para vocês produção desde a primeira até a última eu vou mostrar em etapas, tá? eu vou começar por essa ó, essa aqui estaria matada mas os outros não, tá? porque eu não arrematei ainda como só produzir foi uma produção bem grande, ó esse aqui é um tapetinho, né? esse aqui é uma encomenda que a minha cliente fez eu mostrei para vocês, ó é um parzinho, né? de duas peças daqui eu arrematei eu cobrei 35 cada um as medidas ficaram bem boas eu gravei para vocês todos os detalhes pense num modelinho rápido de fazer eu nunca tinha feito esse modelo mas achei ele muito rápido de fazer, tá? aqui está a outra peça, ó eu achei ele muito rápido de fazer fácil só que ele não é muito econômico, né? porque ele é mais fechado como que é só dois pontos altos e uma correntinha ele é mais fechado mas mesmo assim ele é muito rápido de fazer ele é muito bom de fazer e tu pega ali o fio da meiada e vai, né? então tu não tu não tem que contar ponto nada, tá? então agora eu vou mostrar para vocês 35 reais cada, tá? esses dois aqui 35 reais cada um então aqui saiu por 70 reais, tá? esses dois parzinhos 70 reais esses dois como que eu comentei com vocês que segunda de tarde eu não trabalhei então eu comecei ele na segunda de manhã e daí segunda de tarde eu não trabalhei e eu finalizei os dois na segunda mesmo, tá? eu finalizei as dois na segunda de noite então de noite até eu não crocheto muito para vocês terem noção como que eles são rápidos de fazer então eu acredito que eu levei umas duas horas e meia cada tapete porque de noite faltava só um restinho de um tapete e essa bordinha aqui que é bem simples, né? que eu mostrei para vocês no vlog deles então eles foram bem rápidos de fazer eu fiz os dois na segunda-feira e sabendo que eu nem trabalhei à tarde, né? então agora eu vou mostrar para vocês esses daqui não estão mais rematados, tá? tem que rematar hoje como que foi uma produção eu considero bem grande porque vocês vão ver aí qual que foi as peças que eu produzi esse jogo de cozinha que eu amei eu achei ele tão fofo não sei se vocês gostaram dele deixa aí nos comentários para mim qual que foi aí as peças que você mais gostou, tá? porque eu fiz esse parzinho e dois jogos de cozinha então ó, esse aqui ficou bem grande olha que lindo e eu nunca tinha usado esse tom aqui de azul, né? esse azul claro e ele ficou tão charmoso, né? com a cor K que olha ficou tão leve parece que o square deu um... chamou bem a atenção então um tapetinho é 35, tá? esse tapetinho com 3 square eu cobro 35 ah, tem lugares que eu tô vendo que as meninas estão cobrando mais caro mas é porque o valor de linha tá variando bastante então tu tem que cobrar conforme o valor que tu compra aí da tua linha, né? também quanto tempo você demora ó eu fiz esses dois dois tapetinhos, tá? esses dois tapetinhos cada um é 35 e eu consegui fazer os dois no mesmo dia e eles ficaram bem grandes, olha eu consegui fazer os dois no mesmo dia, tá? então na terça-feira eu comecei e finalizei eles e comecei a passadeira deles então ele... eu acho ele muito bom de fazer também eu gosto muito, sabe? desse modelo que é a base dele ó, que é a passadeira a base dele é na base Alice, né? e aqui é no modelo Vicenza esse bico aqui e o doce crochê, né? que ela tem o jogo de banheiro que ela faz esse bico aqui que tem lá na descrição do vídeo tem a a videoal ó, olha nem cabe aqui ó tem aqui mais um pedaço ficou de um metro e meio então ficou bem grande e eu acabei esse daqui na quarta-feira, tá? esse daqui eu acabei na quarta-feira de meu dia não, era duas horas e meia eu acho é duas horas e meia quando eu acabei esse daqui de um metro e meio ele ficou bem largo também, ó nem dá de eu mostrar nem dá de eu mostrar pra vocês mas no vlog eu mostro bem certinho em cima da cama lá fosse essa passadeira fosse que ela não tivesse no jogo das três peças eu venderia noventa reais tranquilo mas aí como que tá no jogo, né? eu vou vender a oitenta, tá? então esse daqui oitenta reais e o jogo com as três peças, né? esse jogo aqui com as três peças ciente e cinquenta reais tá bom? então esse jogo aqui com as três peças ciente e cinquenta então esse é meu valor, né? que eu cobro, assim de um jogo fosse ele bem fechado bem bonito, tá? o bom é que ele rápido você finaliza e agora mais um jogo vou virar aqui pra começar pelos tapetinhos então esse daqui é um jogo da cozinha também eu achei muito fofo também meu, eu nos últimos tempos eu tô me apaixonando pelas minhas peças vocês não têm noção o quanto que eu tô gostando sabe? olhem ai, eu achei muito lindo olhem isso aqui esse aqui também eu comecei fosse na quarta ele eu comecei na quarta as duas peças porque eu começo tudo junto, né? suponho os dois tapetinhos começo o square gravo pra vocês passo o verde gravo pra vocês então, eu tenho que fazer em etapas, assim pra eu poder gravar pra vocês por isso eu começo e acabo tudo junto então, eu comecei esse e o outro junto na quarta e terminei ele na quinta de meu dia, tá bom? então, ó fiz esse fosse eu vender avulso era 35, tá? como que tem três florzinhas como vocês sabem é a minha base já olha, que lindo as medidas os detalhes tudo tem vlog pra vocês então, 35 cada um agora a passadeira a passadeira ficou de 1,40m se eu não me engano ó com 9 flores eu fiz, tá? e aquele jogo ali de square eu fiz com 10 square então ficou 1,30m ficou 1,30m né? daqui ficou 1,39m não foi nem 40m mas 1 square a menos então pra você ver como que dá diferença, né? ó, mas ela ficou muito linda e parece que fica meio babadada não fica nada, tá? fica bem certinho no chão é porque aqui eu não consigo mostrar pra vocês eu quero mostrar e não consigo então esse jogo aqui 140, tá? então eu tive que estar aí fazendo, né? mais jogos de cozinha porque eu tava desfocada não tinha mais jogos de cozinha então essa semana eu fiz aí dois jogos de cozinha ó tá aqui, ó eu fiz dois jogos de cozinha essa semana, né? então pra eu ter de pronto entrega porque eu conversei com vocês aí sobre um vídeo do dia das mães, né? pra quem não viu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá? então eu tô produzindo na verdade essas peças para pôr o meu estoque para o dia das mães então aqui fechou meus jogos de cozinha, né? vamos ver se tiver saída agora vou ter que fazer de volta então teve meninos aí que pediram pra mim como que eu faço, né? pra não sentir dor eu fiz um vídeo pra vocês também falando sobre isso como que os alongamentos que dá pra fazer, né? que eu faço pra não sentir dor quando eu vou dormir eu não durmo com os braços assim eu não durmo com os braços incluídos eu durmo com os braços pra baixo, tá? porque aí como a gente fica o dia inteiro assim então a gente sempre tá dobrado os braços então quando a gente vai dormir se a gente vai dormir com o braço assim a circulação não vai circular tão bem, né? então eu sempre durmo com os braços pichados pra baixo com os braços esticados então tipo assim parece que melhora, sabe? circulação eu não sinto tanta dor e quando eu sinto um pouquinho de desconforto eu já paro então essa produção ela foi bem grande eu fosse considerar mesmo foi quatro dias aí de segunda a sexta-feira no caso essa passadeira aqui que eu falei comentei com vocês eu finalizei ela na sexta era dez horas da manhã então se eu fosse que tivesse trabalhado na segunda de tarde eu não teria ficado até hoje de manhã que nem eu comentei com vocês tá? então essa minha produção aí de quatro dias rendeu bastante eu super gostei do resultado fiquei muito feliz me pediram também como que eu faço pra conseguir assim né crochetar eu sei que tem crocheteiros que fazem muito mais que eu eu sei disso mas eu sempre vou estar tentando aí ajudar né sempre tentar passar pra vocês o que que eu faço então eu não mexo tanto no celular eu mexo mas tipo tem horas que alguém me manda mensagem eu não respondo porque tem que focar no que que a gente tá fazendo então a gente tem que ter horários pegar e sentar ali e fazer não ficar levantando cada pouco não ficar mexendo no celular cada pouco então se você fosse trabalhar da carteira assinada você tua chefe ia deixar tu ficar mexendo no celular levantar cada pouco não então por isso que eu penso assim eu saí da carteira assinada pra viver do crochê mas eu sou minha própria patroa né então tenho certeza que quanto mais eu trabalho mais eu ganho então eu tenho que fazer o que ser uma chefe chata né então tem que ser assim mesmo tá gente vocês tem que focar no que vocês querem se vocês tem uma meta então no começo acham que produzem pouco às vezes nem produzem é porque vocês não conseguem se concentrar tanto sabe daí quando concentram vocês veem o resultado que vocês tem tem pessoas às vezes que falam nossa não consigo crochê tá porque cada pouco eu levanto mas se fosse mesmo sentar e fazer duvido que não fazia duas peças entende às vezes até você fica pensando meu eu acho que eu conseguiria fazer duas peças por dia mas é que eu levanto cada pouco então faça um teste tente ali ficar focada por uma duas horas pra ver quanto que você produz às vezes você acha que produz pouco e você não produz tão pouco assim tá se você tá no começo tente sempre cada dia mais você focar em você mesma e ver o que que você pode melhorar ver sempre pegue só como inspiração as pessoas que você assiste não se compare assim querendo dizer ai nossa fulana produz bem mais que eu e ai eu não consigo produzir muito então não você tem que pensar focar sempre em você olhar pra trás olhar pra onde olhar pro mês que vem e ver se esse mês você tá melhor se você tá conseguindo as metas como que você tá sempre labore um dia antes como hoje é sexta-feira amanhã é sábado o que que eu quero fazer no sábado então eu vou fazer dois jogos dois tapetinhos ali vou fazer dois tapetes e a minha meta é essa vou fazer pra cumprir ela mas não faça uma meta muito grande que você não consiga cumprir faça uma meta que você sabe que a tua capacidade consegue cumprir e aos pouquinhos vai aumentando essa meta pra quando você ver tu tá fazendo uma grande produção aí que você nem você mesmo acredita que você faz tá então que nem eu falei pra vocês não se compare somente pegue como inspiração tá bom as outras pessoas que você vê que você assiste só pegue como inspiração pra você elevar ficar mais feliz e produzir muito né então pegue as combinações de cores os modelos esses modelos aqui que eu fiz eu considero eles todos rápidos de fazer fáceis de fazer porque nem eu esperava que eu ia conseguir fazer essa produção até segunda-feira eu pensei nossa eu queria tanto fazer dois jogos de cozinha essa semana pra eu adiantar mas eu não sei se eu vou conseguir fazer na minha cabeça eu pensando pra mim mesmo talvez até eu mesmo dando um limite pra mim assim não Jesus você não consegue né depois eu pensei não eu vou conseguir vamos tentar pra ver se eu consigo então a gente mesmo não pode ficar se travando a gente tem que focar no que a gente quer correr atrás e levantar a bunda da cadeira né ou no caso sentar né e crochetar porque a gente sabe do nosso limite a gente sabe do limite do nosso corpo a gente tem que estar atento a isso também porque as vezes você abre mão do sono abre mão do descanso então as vezes você abre mão do sono do sono nunca pode abrir mão eu acordo todo dia 5 horas no máximo 5h20 e vou dormir no máximo 10h então 9h30 eu já tô me encaminhando pra cama eu nunca abro mão do meu sono que é uma coisa muito importante pra mim e no final de semana tem final de semana que eu acordo o mesmo horário do dia da semana então você tem que ver o que é importante pra você ver o que você quer mostrar pras pessoas que estão perto de você se você quer que eles olhem pra você e falam nossa você é uma empreendedora ou quer que eles olhem pra você e falem que você tá fazendo um hobby porque ninguém mais chega pra mim e fala que eu tô fazendo um hobby até meu pai que não dava nem não dava muita bola agora ele fala pros outros meu isso ali dá dinheiro então tipo no começo as pessoas não vão te apoiar mas você tem que mostrar pra elas o que você tá fazendo que é tua empresa que é a tua forma de ganhar dinheiro então dá muito dinheiro mas você tem que focar fazer as continhas certas porque o valor que eu vendo aqui não é o mesmo que você vende porque o valor de linha tá variando muito o tempo que você demora também varia muito eu digo que as minhas peças elas são um bom valor tem pessoas que estão vendendo bem menos que eu estão vendendo tipo de diferença 10, 20 reais que eu mas eu não me importo porque eu tenho clientes boos clientes fixos eu fiz vídeo pra vocês sobre isso falando de clientes como fidelizar elas então faça aí uma Gizy Flix faça uma Gizy Flix se você fizer uma Gizy Flix deixa aqui nos comentários eu estou fazendo uma Gizy Flix e eu quero um feedback de vocês se você tá gostando dos meus conteúdos deixe nos comentários agora eu vou falar pra vocês quanto que esses 4 dias me rendeu com essas peças aqui tá então essa produção dessa semana me rendeu 360 reais esses 4 esses 4 dias né então me rendeu esse valor e muito obrigado por você ter ficado até aqui agradeço do fundo do meu coração aí muito obrigado mesmo eu agradeço por você ter deixado joinha ter compartilhado com os amigos e muito obrigado eu espero que eu tenha ajudado vocês que eu tenha inspirado vocês tá então espero você no próximo vídeo e não perca de segunda a sexta-feira e nos sábados tem bônus tá não é todos os sábados mas tem uns que tem então muito obrigado mesmo e um beijo no fundo do teu coração e até o próximo vídeo tchau tchau